Há um poder oculto no homem, por meio do qual ele pode se elevar a coisas mais elevadas e melhores. É fácil esquecer que o poder está dentro de você. Há tantas pessoas tentando fazer você comprar algo que tira seu poder. Veja isso para o que é uma armadilha potencialmente perigosa e incapacitante. Existe no homem um eu maior, que transcende o eu finito do homem dos sentidos, assim como a montanha se eleva acima da planície. O homem possui, mas sabia disso, um poder ilimitado. Este poder é do espírito, portanto, é invencível. Não é o poder da vida comum, ou vontade finita, ou mente humana. Ele transcende isso, porque, sendo espiritual, é de uma ordem mais elevada do que física ou mesmo mental. Este poder permanece adormecido e está oculto dentro do homem até que ele esteja suficientemente desenvolvido e preparado para ser encarregado de seu uso. Não há como evitar a disciplina da vida. Não há meios pelos quais o destino possa ser enganado, nem dispositivo astuto pelo qual o grande plano cósmico possa ser evitado. Cada vida deve enfrentar seus próprios problemas e dificuldades. Cada alma deve passar por suas águas profundas. Cada coração deve encontrar tristeza e dor. Mas ninguém precisa ser subjugado nos grandes conflitos da vida, pois aquele que aprendeu o grande segredo de sua identidade com a vida e o poder universal, mora em uma cidade inexpugnável, construída sobre dentro da rocha da verdade, contra a qual as tempestades de a vida bateram em vão. Embora este pequeno trabalho não ofereça nenhuma promessa vã de uma vida fácil, pois, se isso fosse possível, seria o maior de todos os desastres, mas sim se esforça para mostrar como se tornar tão forte que a vida parece quase fácil em comparação, ou a vida ou o destino não muda ou se torna mais fácil, mas o indivíduo se altera e se torna mais forte. Mas mostra ao leitor como evitar tornar sua vida mais difícil do que o necessário. A vida da maioria das pessoas seria menos cheia de problemas e sofrimento se vivessem com o espírito correto e agissem em harmonia com a lei universal. Espera-se que este pequeno livro possa ajudar muitos a entrarem em harmonia com a lei e o propósito da vida e, assim, evitar muito sofrimento desnecessário, encontrar o eu superior interior, cuja descoberta traz consigo uma realização de segurança absoluta, trazer a expressão e sabiamente usar suas forças espirituais e mentais internas, e, assim, entrar em uma vida de superação e poder quase ilimitado. Sua fonte de poder está dentro de você. As respostas estão dentro. A felicidade e a paz estão dentro. Você já sabe de tudo isso inatamente. A mesma energia vital que faz seu coração bater permite que você crie o mundo em que deseja viver. A mesma inteligência inata que sabe como regenerar as células do seu corpo também fornece as respostas e a direção para cumprir seu propósito de vida. Você tem a oportunidade agora mesmo de realizar seu próprio potencial, simplesmente dedicando algum tempo para explorar a possibilidade. O que é que você quer fazer na vida? Quais são seus maiores sonhos? Essas coisas provavelmente foram seus desejos mais profundos desde que você era criança e fazem parte do seu núcleo. Eles são quem você é. Eles são o seu ser. Deus lhe dá desejos e sonhos que são absolutamente realizáveis e positivamente você. O medo do fracasso é apenas o medo superficial de alcançar seus sonhos. O que está por baixo é o medo da verdade de que você poderia absolutamente viver seus maiores desejos. Mas, então, e se você conseguisse, você poderia lidar com toda essa responsabilidade? E se as pessoas olhassem para você e você fosse um modelo? O que, então, você poderia lidar com a pressão? Há um poder oculto no homem, pelo uso do qual ele pode levar-se a coisas mais altas e melhores. Há no homem um eu maior, que transcende o eu finito do homem dos sentidos, assim como a montanha se eleva acima da planície. Para saber mais sobre o assunto, leia gratuitamente o livro grátis O poder está dentro de você, desvendando os segredos da mente, Henry Thomas Ramblin acessando o link abaixo, na descrição da página. O livro revela a vida e poder infinitos. A superação das dificuldades da vida, destino ou livre-arbítrio, causa e efeito, sucesso, saúde, o segredo do suprimento abundante, o poder e as limitações da mente subconsciente, O uso da mente espiritual, a construção do caráter e a superação de hábito, felicidade e alegria, o uso e mau uso dos poderes mentais e espirituais, superar as limitações e despertar os poderes interiores. O objetivo de o poder está dentro de você, é ajudar homens e mulheres a expressarem seus poderes internos da mente e do espírito, sabiamente e em harmonia com a lei universal, para construir o caráter e encontrar dentro de si aquele eu maravilhoso, que é o seu verdadeiro eu, e que, quando encontrado, lhes revela que eles são literal e verdadeiramente filhos de Deus e filhas do Altíssimo. Henry Thomas Ramblin foi um místico inglês e autor do Novo Pensamento. Ele acreditava que saúde abundante, suficiência de suprimento, realização e alegrias indescritíveis são o estado normal do homem e que, para atingir este estado, o homem precisava entrar em harmonia com a lei cósmica. Durante toda a sua vida, Ramblin experimentou experiências visionárias nas quais entrou em contato com uma presença divina. Não é possível descrever tal experiência, escreveu ele. Todos os cuidados, ansiedade e medo desapareceram, e senti que estava embalado no amor divino. A profunda paz do Eterno fluía através de mim como um rio, mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse sendo carregado ao longo de uma corrente de felicidade divina. Se você gosta do nosso canal, por favor, não se esqueça de se inscrever, dar like e ativar o sininho para receber nossas novidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto